Olá, criança alfabetizada! O governo anunciou o investimento de 2 bilhões de reais para ações em todo o país. A nova política vai ajudar estados e municípios a promover a alfabetização. O presidente Lula falou sobre o compromisso de garantir que todas as crianças saibam ler e escrever até o fim do segundo ano do ensino fundamental. Estados, municípios e especialistas, os gestores e os professores mostrarão que juntos somos capazes de ajudar as nossas meninas e meninos a superar os males que a pandemia e o descaso causaram a elas. Não há nada mais importante do que garantir que as crianças exerçam seus direitos, inclusive o direito de ser alfabetizadas. Hoje é dia mundial contra o trabalho infantil e uma campanha do Ministério do Trabalho e Emprego busca conscientizar a sociedade sobre a importância do combate à exploração de crianças e adolescentes. A sociedade brasileira tem que assumir para si, como missão, de erradicar, uma vez por toda, essa vergonha nacional. Que é tanto a exploração da mão de obra adulta que leva à condição de análogo escravidão, como explorar uma criança. O lugar da criança é na escola. E o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou do lançamento da campanha sobre o combate ao trabalho infantil hoje e destacou a importância de se respeitar o estatuto da criança e do adolescente e proibir qualquer tipo de exploração. É com muita honra que o Ministério do Direito Humanos da Cidadania se soma a outras instituições do Estado brasileiro para que nós possamos viabilizar esse grande projeto, tem que ser o nosso grande projeto, a erradicação do trabalho infantil no Brasil. Reforço no atendimento nas agências do INSS. Pelas redes sociais, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, comemorou a liberação da nomeação de mil técnicos de seguro social aprovados no último concurso público. Para o ministro, as novas contratações vão reestabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Continue com a gente nas redes sociais. E aí